O que o professor Reginaldo trouxe? O que é isso aí? É um poliqueto? Nossa, olha só! O que é isso aí? É o bichinho com a cabeça presa, eu não sei como ele tinha. Nossa, coitado, o gastronomia demorou meia hora pra ele. Ai, tão bom, o beijinho! Poliqueto, poliqueto. Mas esse, esse tá diferente, meu irmão. Não, fala tudo, olha, você viu? Não, parou por aí, eu conheço o maior. Você lembra tanto do tubinho dele, que ele fazia? O tubinho, é, o tubinho acho que é de ouro.